Fala família, salve, salve! Pessoal, a gente já tá naquela fase dos comandos de show, dos truques de show, dos truques de demonstração, dos truques um pouco mais elaborados. Então se você tá chegando agora nesse vídeo, a gente tem toda uma sequência que a gente tá seguindo pra que você consiga chegar nesse truque e não ter dificuldade. É muito importante que a show já domine dois exercícios pra gente elaborar esse truque. Primeiro é o deita e segundo é o exercício de fica. Então ele já tem que ficar bem, ele já tem que ficar bem, já tem que parar na posição, ter ideia de parar na posição, a gente não vai pedir pra ele ficar, já tem que ter ideia de parar na posição, tá acostumado a deitar e ficar pra que a gente possa elaborar o exercício com tranquilidade. Então não esquece de dar uma olhada, se você tá chegando aqui agora, dá uma olhada nos outros vídeos pra você entender direitinho a dinâmica que a gente tá seguindo. A gente tá seguindo em ordem cronológica que é o mais raro, o mais difícil, eu nunca vi isso na internet. O que a gente vê é sempre vídeos soltos e isso é o que mais dificulta a galera. O pessoal tenta treinar o cachorro acaba não conseguindo, porque tenta treinar exercícios mais intermediários, um cachorro iniciante ou exercícios avançados, um cachorro intermediário e fica sempre aquela confusão. Nunca se sabe o que se precisa pra poder chegar nesse nível. Então hoje a gente vai trabalhar exercícios de rola. É um exercício bem tranquilinho de fazer, não tem muito mistério. Não tem mistério nenhum, na verdade, é bem facinho. Então, vamos que vamos. Sem mais delongas, vamos trabalhar. Aqui lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir pro cachorro deitar, ir pra posição de deita. Aqui lá, deita. 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 O que a gente vai fazer? A gente vai passar o petisco por trás da orelha do cachorro. Então a gente vai pagar o petisco, vai fazer um semicírculo por trás da orelha do cachorro. A gente vai adiantar. O que a gente vai fazer? O cachorro de frente, a gente vai pegar o petisco e vai passar por trás da orelha do cachorro. Qual que é a ideia? Que o cachorro venha seguindo o petisco, venha tentando pegar o petisco. E aí, como ele vai tentando pegar, ele vai virar de lado, porque é mais confortável. Então vamos lá. Por trás da orelha. Vai levando a mão. O cachorro virou. Um, entregou. Vai virando a mão. Um, entregou. Um, entregou. Galera, desusão. Muita gente vai me perguntar assim, pô, aquilo é tanto monte de coisa, aquilo vai facinho, aquilo vai mais tranquilo. Cara, olha só. Pulando o gato. Uma coisa que eu vejo muito. Dois erros. Primeiro, premiar pouco. Segundo, querer brigar com o cachorro, corrigir o cachorro, se o cachorro fazer alguma coisa de errado. Quando a gente traz o cachorro para o pátio, para o ambiente de treinamento, é muito importante que o cachorro não seja reprimido, que o cachorro não seja corrigido. Tem que ser corrigido assim, mais para frente, o cachorro já pronto, o cachorro que já domina os exercícios. Por quê? Se você ficar dando bronca no teu cachorro, o que o cachorro vai fazer? Ele não vai querer testar coisas novas, porque ele tem medo de tomar a bronca, de tomar os porros. Então na cabecinha dele, pô, não vou testar, porque se eu testar eu vou tomar uma chamada, se eu testar eu vou tomar um cascudo. Então para não errar, ele não arrisca. E se ele não arrisca, se ele não testa coisas novas, ele vai ter muito mais dificuldade de construir um exercício novo. Então você vê que ela rola para um lado, rola para o outro, me cutuca, pula, ele tenta diversas coisas, por mais que sejam algumas coisas que incomodam, tipo pular, que tudo mais brincar de morder, eu não reprimo, porque se a gente reprime muito o cachorro, você fica chamando muito a chamar um cachorro, e muito, é muito variável, então é melhor não chamar uma hora nenhuma, pelo menos não nesse momento, nesse contexto de treinamento, justamente para você não acabar estragando o teu treinamento, sabotando o teu treino. Então vamos lá, sem brigar com o cachorro, de lá, senta, com o bolo, com o bolo, com o bolo, deita, petisco, vai passar por trás da orelha do cachorro, um, virou, de novo, por trás da orelha, de novo, de novo, cachorro entendeu que ele só vai ganhar comida quando ele virar de cabeça para baixo? É nessa hora que a gente vai puxar o petisco um pouquinho mais para o lado. é assim mesmo, desse jeito, deita, de, de novo, de novo, o outro pulo do gato percebe que a minha mão fica se afetando com o fato que o cachorro tá dando pra cara tá empurrando pra boca tá tentando morrer descarta se jogando a minha mão não se afeta com isso você não pode ficar sacudindo a tua mão que é o que a gente cem por cento das vezes via contando a passar o exército proprietário do cachorro eu só ficar tentando acertar a mão para ver se o bagulho vai assim carro tipo veloz e furioso não funciona assim então você vai ter o cachorro deitado você vai passar por trás da orelha do cachorro cachorro vem te seguindo não importa se ele ficar dando um tapa na tua mão deixa a mão fluir vai passando por trás da orelha do cachorro e vem trazendo ele devagarzinho devagar se você pegar o coisa e fazer assim ó o cachorro ele vai pegar pelo lado mais fácil que ele sabe como já tá no final então é devagar e aí tá devagar tá vendo o cachorro tá dando batam pata e de novo e aí tá o que que a gente vai fazer agora a gente vai começando a ganhar mais distância é e aí a repetição tá 10 e aí o seu exercício de rola prontoblyman com o cachorro. Deixa ele pular em você. Não fica reclamando com o cachorro. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. O Aquila. Às vezes o cliente vem aqui em casa e diz, eu tenho dois clientes aqui agora. O Aquila e a Mel. A Mel não sabe nenhum truque e é um cão extremamente obediente. Olha como é que isso faz o menor sentido pra vocês. A Mel não sabe nenhum truque e é um cão extremamente obediente. O Aquila sabe um monte de truque e é um bagunceiro. Não obedece nada nem ninguém. Pô, Vinícius, como é que isso pode? Como é que isso faz sentido? É simples. Uma coisa é o cachorro saber 30 exercícios e ele só obedece se tiver comida, que é o nível que ele tá. Outra coisa completamente diferente é o cachorro não saber exercício nenhum, mas ele pode estar um quarteirão de distância brincando. Se você grita, Mel, vem aqui, ela volta pra você na mesma hora. Ela não sabe um monte de truque, ela não sabe um monte de exercício, mas ela é extremamente obediente. Então, obediência, ter obediência e ter um cão que sabe truques não são coisas que necessariamente caminham juntas. Por isso que eu falo muito que no Brasil hoje não existe mais adestrador. Hoje no Brasil existe uns 4 ou 5 adestradores assim, no máximo, no máximo, no máximo. Tô jogando muito pra não ter risco de errar. Tem um cara que hoje, assim, que tem um cachorro que é obediente, sabe vários truques, assim, eu particularmente fico com os três. Eu sei de uns três. Fora isso, eu não sei de mais nenhum, mas tenho certeza que deve ter, não é possível. Mas, são coisas que a minha é diferente. Então, não fica chamando aqui um cachorro, o cachorro tá pulando, você tá brincando. Nessa fase, a gente não vai brigar com isso. Deixa ele pular, deixa ele pular, deixa ele interagir, deixa ele tentar as coisas e você vai explorando isso, trabalhando isso pra você lapidar e chegar no truque que você quer. Então, basicamente, mão, sem afetar a mão, por trás da orelha do cachorro. O cachorro começou a virar de ladinho, você já começa a premiar ali. De novo, virou de ladinho, você já premia ali. De novo, virou de ladinho, você já premia ali. Virou de ladinho, você já premia ali. O cachorro tá ficando de cabeça pra baixo, você já começa a puxar o cachorro pro lado. E aí fazer a volta completa, começa a apagar ele só no final. E aí vai construir o exercício. O cachorro já tá indo direto. Aí você começa a ganhar distância. ao invés de você tá com a mãozinha alacoada no focinho dele, já começa a afastar um pouquinho. Afastar, afastar. Aí você, de afastar, você já começa a fazer o movimento da mão, só com a ponta do dedo. E apontando pra ele, o que ele tem que fazer? Rola, 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 e ganhando cada vez mais distância até você chegar no exercício. E pronto. Vou fazer aqui agora, ele vai fazer rápido só pra me passar e passar mesmo. Aqui lá. Senta. Deita. Aqui lá. Rola. Rola, ó. Senta. Senta. Deita. Deita. Rola. Isso, mulher! Isso mostra bem pra vocês que a concentração daquilo é outra se não tiver apetite. Então não é um cachorro obediente, é um cachorro que sabe fazer truque. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daqui a alguns dias, a gente vai entrar com a parte de obediente nele. A gente vai mostrar pra ele que mesmo a gente não tá no comida, ele precisa executar o exercício. É um outro processo de gerar obediência no cachorro. São coisas paralelas, não são a mesma coisa. São coisas paralelas. A gente já tá num outro patamar, tá num outro nível agora, por isso que eu já tô explicando esse tipo de coisa pra vocês. Mas se de repente você tá caindo esse vídeo de paraquedas, volta pro primeiro vídeo, assiste desde o início, vem acompanhando a gente que vocês vão entender. E principalmente, mão na massa, atitude, largo o freio, bota a mão no cachorro e vai colocando pra gente como é que tá a evolução do cachorro de vocês. Mesmo que o do agro de vocês de repente já esteja um pouquinho mais evoluído, diz como é que foi o teu exercício, como é que foi hoje. Por exemplo, Vini, eu já treinei o Senta. Escreve lá como é que foi o teu exercício de Senta. Vini, eu já treinei o Data. Escreve lá como é que foi o teu exercício de Data. Vini, hoje eu treinei o FICA. Escreve lá como é que foi a tua experiência com o FICA. Que amanhã quando você chegar assim, Vini, meu cachorro não tá, tipo, eu mando ele fazer o ABEC, tipo, ele andar de costas e ele tá errando, ele não tá fazendo. Eu sei onde é que teu cachorro tá errando porque eu tenho o histórico do teu cachorro. Então eu vou ver onde é que você, como é que você tá caminhando Então, rapaziada, tamo junto, firme e forte e tchau, tchau, até a próxima.